E aí galera, estamos aqui para apresentar para vocês como é a nossa plataforma do curso por dentro, beleza? Para você que é aluno já ou não é, basta você digitar o nosso endereço, beleza? Que é www.cursoconcertecelularesemanutenção.club.atmart, beleza? Quando a gente digita aqui, a gente vai cair na tela de login. E aí você vai colocar seus dados e o curso vai entrar. Então galera, aqui dentro da nossa plataforma, essa aqui é a nossa plataforma do curso, beleza? Usamos uma interface totalmente prática, fácil e rápida para que os alunos consigam desenrolar, consigam fazer todos os seus exercícios e consigam aprender de maneira rápida. Todas as aulas são feitas de maneira com que o aluno consiga entender fácil, rápido e prático. A plataforma é feita para que o aluno consiga aprender de maneira fácil, rápida e prática, beleza? Então aqui nós temos hoje no curso, temos mais de 20 módulos, beleza? Onde já vamos pegar desde a parte básica até a parte avançada do curso. Temos todos os módulos separados por tema. Por exemplo, nós temos os temas de eletrônica, temos os temas de conserto de celulares, temos os temas de eletricidade. Então toda a plataforma já foi pensada para que o aluno consiga ter o máximo de conhecimento possível, consiga absorver. Os primeiros módulos que o aluno começa já são os módulos de eletrônica. É aqui nos módulos de eletrônica onde o aluno vai começar a aprender os conceitos sobre os componentes. É aqui que ele vai entender como que os componentes funcionam. Então ele precisa aprender primeiro a eletrônica, para que quando ele chegue em reparo de placas mãe de celulares, ele consiga entender facilmente os assuntos. Porque assim, uma das maiores dificuldades em todos os tempos que eu já dei aula, para que os alunos consigam entender como que funciona o reparo em placa, é ele entender a eletrônica, que é a base de tudo. Então a partir do momento que ele aprende primeiro a eletrônica, aprende o funcionamento e a como fazer os testes nos componentes, ele aprende mais fácil a fazer o reparo da placa. Ele cria a sua própria linha de raciocínio. Beleza? Então o primeiro módulo aqui é basicamente resumido em eletrônica, focado apenas em eletrônica, para que o aluno consiga entender. Beleza, ele aprendeu eletrônica, bacana, teve um conhecimento. Se for preciso, galera, lembrando, se for preciso, revise em uma, duas, três vezes. Aprendendo a eletrônica, aí ele já começa a entender agora a parte de celulares, onde ele vai ver todos os componentes, todas as ferramentas que ele vai ver durante todo o processo dele, durante toda a assistência. Vai ver todas as ferramentas, vai ver como fazer os testes, como vai fazer as trocas em componentes eletrônicos, beleza? Vamos ter módulos ensinando a utilizar todas as ferramentas que você tem em uma assistência. Vamos ter módulos também aqui, como esse aqui, que é focado apenas em troca de conector de carga, troca de conector de bateria, é uma das maiores dificuldades das pessoas, e troca de microfone também, claro, né? Vamos ter um módulo em análise de componentes, onde vamos aprender a analisar alguns componentes e identificar quando estão com o problema. Vamos ter módulos também de jumpers em placa, módulo específico para isso, só de jumpers, de onde eu vou puxar, aonde eu vou medir, aqui, em jumpers em placas. Vamos ter módulos de defeitos, onde vocês vão ver casos reais de defeitos e como solucionar eles. Por exemplo, celular não liga, celular liga e desliga, celular liga, mas não dá vídeo, o celular caiu e parou, estou com o celular que está com curto, o celular que está com o sumo travado, celular que não funciona microfone, não sai áudio, bota na fonte, ele dá o pulso, só que não inicia. Então, tudo isso aí você vai ver nesses módulos de defeitos. O celular não instala sistema de forma nenhuma. Então, o curso hoje tem mais de 200 aulas, beleza? Então, se a gente for olhar aqui no total, hoje, beleza? Tem 229 aulas. Lembrando, o curso está sempre atualizando, ou seja, praticamente todo mês eu estou colocando aulas novas no curso. Ou seja, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, tem 229 aulas. Quando você, por exemplo, comprar o curso, pode ser que tenha mais de 300 aulas, tenha mais de 400. Então, a gente está sempre atualizando o curso, colocando mais aulas, colocando mais técnicas que vão surgir no mercado. Então, ele é um curso que não para de se atualizar, beleza? Então, aqui também, temos aqui todos os módulos, beleza? Modo de efeito, jumper. Temos os módulos de esquemas elétricos de todas as marcas, beleza? Motorola, Samsung, LG. Vamos ensinar vocês também a usar programas pagos para ler esquema. Leitura de esquemas também, Apple, beleza? Vou mostrar a vocês a qual ferramenta para vocês utilizarem para leitura de esquema, beleza? Hoje em dia, a gente utiliza aqui a XG, mas vocês têm a FUNXG, tem a PhoneBoard, que é para Android. Nós vamos ensinar vocês também. Temos agora os módulos bônus, que são os módulos de notebook, beleza? Já tem aqui um módulo, dois, três, beleza? Temos três módulos e estamos subindo agora também mais cinco módulos de conceito de notebook, onde vocês vão aprender do básico ao avançado, beleza? A partir do momento que você compra o curso, vocês já vão ter acesso aos módulos de notebook. Então, é um curso totalmente completo, focado nos resultados, que vai guiar você em todo o caminho para você conseguir ter o máximo de proveito possível durante todas as aulas. Então, a gente tem aulas práticas, ó. E aí, galera? Estamos aqui hoje para iniciar mais uma aula. Que vai ensinar você do básico ao avançado, como você pode estar conseguindo ter resultados extraordinários, beleza, galera? Então, espero que vocês tenham entendido um breve resumo do curso e valeu, galera!